Não há mais dúvida agora, Thais, o ex-juiz Sérgio Moro foi declarado suspeito nessas investigações, nesses julgamentos relacionados ao ex-presidente Lula. Moro acusou o ex-presidente sem provas com o objetivo de retirá-lo das eleições de 2018 e da vida política. Lula ficou preso de forma ilegal e sofreu perseguições e constrangimentos irreparáveis. E após ficar mantido como preso político por quase 600 dias, o ex-presidente Lula fez um discurso histórico. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, O sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim.